vai cobrar a lateral o Chelsea vai botar na área botou pra caçar rato ali tira bem Ari e Ari foi atingido ali, ficou no chão ficou no chão ali, o Ari já se levanta rapidinho quando ia se levantando é o gol do Chelsea Guilherme Camisader no comecinho do jogo um pro Chelsea zero pro Liverpool aos dois minutos e trinta desse primeiro tempo tocou pra Thiago Thiago tentou o chapéu, ainda ficou com ele Charles tocou, caçar rato pro lado pro outro chutou Guilherme, olha o chance gol do Chelsea Guilherme Camisader dois pro Chelsea zero pro Liverpool 29 minutos desse primeiro tempo partiu pra bola, a chapa bateu direto gol gol do Chelsea chapa camisa 20 o craque o craque três pro Chelsea zero pro Liverpool tem espaço com ela dominada chapa cortou pro meio bateu gol gol do Chelsea chapa chapa camisa 20 ele é o craque do time camisa 20 em minha homenagem um abraço chapa chapa lançou Thiago vamos ver agora Rafael saiu do gol fez a proteção fez a proteção ali perdeu a bola olha o Thiago botou no meio chapa vai fazer o gol gol do Chelsea chapa camisa 20 hat trick hat trick chapa assim tá fácil cinco pro Chelsea zero pro Liverpool 5 pro Chelsea tchau tchau